A crise na Venezuela também se instaura na educação. Identificar crianças com inteligência acima da média se tornou um desafio no país. A estimativa é que poderiam haver 160 mil menores superdotados. Para conseguir identificar, é necessário exames que o governo não aplica. No setor privado, custam em torno de 300 dólares, mais de 1.600 reais, valor elevado para a maioria da população. Valerich Ortega, de 10 anos, mora em Montalbán, no estado de Carabu. Ela participa de um teste para identificar se as crianças são superdotadas. Junto com os primos, ela ganhou medalhas de ouro na semifinal regional da prova de línguas e passou com eles para a final. Valerich tem aulas do ensino fundamental em uma escola pública, dois ou três dias na semana, mas possui uma inteligência acima da média. Disseram que eles já estão avançados para o quarto ano, que deveriam cursar o quinto ano. As crianças complementam os estudos na parte da tarde com uma professora que instalou na própria casa uma microescola. Eles vão à escola pública porque precisam do diploma para passar de ano, mas eles realmente aprendem nas microescolas. A mãe de Valerich diz que eles aprendem no método alternativo o que o sistema público não consegue ensinar. Eles sempre nos retiram da sala de aula e nos levam a outra, que é mais avançada, para que nos deem o conteúdo. Em Caracas, foi celebrada a final das Olimpíadas de Matemática, em que 172 alunos participaram. Nos Jogos, foi possível identificar Ressus Duarte, de 18 anos, que hoje está inscrito em uma universidade particular para estudar matemática aplicada. Odiava fazer as tarefas, mas quando participei das Olimpíadas, percebi que o mundo da matemática era muito diferente. Desde 2023, a Fundação Motores por La Paz já encontrou 300 adolescentes acima da média. Mas o trabalho é limitado e é impossível descobrir todos. Porque as Olimpíadas ajudam muito a identificar onde estão as crianças ou a encontrar quem são os possíveis jovens superdotados. É muito difícil o diagnóstico, porque tem um custo muito alto. Na Venezuela, os professores do setor público ganham pouco mais de 100 dólares por mês, cerca de 540 reais na cotação atual. Por isso, buscam maneiras de complementar a renda. O presidente Nicolás Maduro, que quer um terceiro mandato, culpa as sanções internacionais pelo colapso econômico.